A gente conseguiu tirar foto na ponte. Com nada começou a chover. Eu tô com medo do meu biquíni boaco. Gente, as véias tão tudo safadas aqui. Bom dia, Maceió! Chegamos aqui na nossa primeira parada. Acordamos aqui com esse visual. Tá bem cedinho, ó. Oito e pouco. E tá... Tava chovendo, mas agora parou. E aí já chegamos aqui. O navio ainda não parou. Tá quase parando. E aí acordamos com esse visual. Hoje a gente acordou mais cedo. Porque a gente quer tomar café lá num restaurante. Que só vai até nove horas. Que é uma ofensa. E a gente não pretende descer logo. Aqui pra Maceió. Primeiro porque todo mundo vai descer. Todo mundo que tem excursão vai descer. Então vai ficar muita muvuca. A gente vai dar um tempo. E a gente não tem passeio, excursão. Nada agendado aqui. A gente viu que é mais ou menos tudo pertinho. Então a gente vai, em princípio, fazer meio que andando. A gente vai ver se dá certo. Mas, se você tá gostando. Aproveita pra se inscrever. Se você quer saber como é que vai ser o nosso dia em Maceió. Aproveita pra se inscrever. Pra deixar seu like. Ativa o sininho pra não perder nada do que acontece por aqui. Comenta também o que você tá achando. E bora, vamos tomar esse café. Eu espero que tenha um ponto errado. Porque ele é muito gostoso. Tô pensando nele. Ó, vou mostrar pra vocês. Esse aqui é o cardápio do café da manhã do restaurante. Tá vendo? E aí ali na frente você pode se servir com mais alguns pães. Já estamos aqui na fila pra sair. Pra desembarcar. A gente saiu por ali. Que é onde tem aquele ato principal. Aqui a gente já vai mostrar o cartãozinho. Pra poder desembarcar. E por aqui a gente consegue ver bem, ó. O navio que é gigantesco. A gente já desceu. Não pegamos fila. Esse não é o porto que tem que pegar barquinho. Nada disso. A gente já desceu direto. Ah, esse é o barquinho que leva. Não pode, na verdade. Mas a gente desceu ali. Por ali, ó. E aí, ó. Estamos aqui nesse porto. Não pode sair andando. Tem que pegar um ônibus. Pra levar até a saída. E tá caindo uns pinguinhos. Mas a gente trouxe o guarda-chuva. Então é importante. Traga o guarda-chuva na mala de vocês. E aí a gente vai dar uma voltinha só. Depois a gente já vai voltar. E agora tem essa fila aqui pra pegar os ônibus pra sair do porto. E o passeio. Tchau. 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 Aqui dá pra gente ter uma vista bem legal do navio. A gente veio andando ali no retão do Mercado das Artes, do Mercado das Artes e a gente chegou aqui na praia. Daí dá pra ter uma vista bem legal do navio e a gente vai andar pra, acho que tentar chegar, andar aqui na orla mesmo né, porque o que tem pra fazer é a orla. Essa é a orla A gente descobriu que a gente tava na praia errada No lado errado Agora a gente veio Acontece, agora a gente veio pra Pajussara Aí a gente pegou um táxi inflacionado Muito inflacionado Cinco minutos dentro do táxi ele cobrou 50 reais Eu já imaginava que ia ser isso Eu tava esperando uns 30 Não, eu falei, meu, ele vai cobrar sem conta É a hora que ele falou assim Ah, é um navio de vocês Eu falei, ih, ele vai chutar o balde Aí a gente, agora Aqui onde a gente tá é Ponta Verde O mar tá aqui atrás, ó A gente tá tomando uma aguinha de coco E aí a gente vai molhar o pé No mar, só pra falar que a gente Molhou o pé E aí a gente já tem que voltar Porque sai 12h15 o último Ônibus Então a gente já vai ter que voltar E aí, amiga, acabei de descobrir que ela não conhecia o Nordeste, gente Oi, o mar é quentinho, é gostosinho, né? Ah, muito bom Ó, azulzinho Linda Muito mais rápido pra voltar Olha aí, gente Calço pra pra ir E já tá aqui, ó Vai ter calço pra voltar Não, não, não É Mas não vou aproveitar o horário do outro lado, né? Porque tá abafada Nossa Senhora A gente chegou no navio morrendo de fome Porque a gente não almoçou Agora são... Ah, tá no horário decente hoje Tá no horário de almoço É Aí A gente veio pegar uma pizza Eu, pra variar, não mostrei Eu sempre tô morrendo de fome Mas eu já comi uma A casca que eu como, tá? Eu acho um absurdo largar a casca da pizza Eu só parei pra mostrar pra vocês E aí já vou comer a outra aqui também A gente fica no casca Olha só, quem está por coincidência No avião junto comigo A Paty E hoje é aniversário dela Hoje é um dia muito especial E ela tá linda Ela tá maravilhosa Aí a gente finalmente conseguiu se encontrar Agora ela me ensinou a usar o chat do aplicativo Aí a gente sentou aqui pra tomar um drink Tá chovendo agora E aí Eu falei, ah, eu quero sentar no lugar pra ver o navio usar pá Embora, mas a gente já tá aqui, ó Com os nossos drinks E aí a gente tá contando, conversando Colocando o papo em dia Aqui também, né? Ai, amiga, você tá linda Ah, obrigada Eu não sabia, mas a Paty me contou que eu tô até agora profocando com ela A gente tá até agora conversando Eu não sabia, mas aqui também tem maquiagem Também tem cosméticos Aí eu tô aqui só de olho nas coisas Que eu não vou comprar Mas eu tô só de olho aqui, vendo o que que tem Vou mostrar aqui pra vocês Porque a gente achou que tá caro Tá caro, né, amiga? Tá caro Tá caro Mas aí eu vou mostrar pra vocês Aqui algumas coisas que tem As marcas Dá vontade? Dá vontade Mas tá muito caro Amiga Hoje não tem Hoje não tem Ele não vem Mais Mais Ele não vem mais Não, mas eu não sei Talvez venha mais Brasil, eu tô devastando Hoje Não vamos a lugar nenhum Não vamos só não Eu acho que não é isso Hoje não tem Show Show Hoje não tem show do pianista Que a gente gosta Viu? Eu E aí Hoje só porque não é ele tá vazio, né, amiga? Hoje é o carmelo Mas hoje tá vazio Por enquanto, né? Falta meia hora É, tá cedo E aí amanhã A gente vai parar em Salvador Michael, Michael Daí a gente sentou aqui Enquanto não começa Porque a gente Quer fazer bastante coisa Lá em Salvador A gente quer ir no Pelourinho Tem bastante coisa pra ver E aí a gente vai Tentar ver aqui A distância das coisas Pra tentar ver mais ou menos Que ordem que a gente faz Como que a gente segue Pra ver se a gente pega um Uber Enfim A gente vai tentar desenhar aqui Hoje não é noite De nada Não tem tema nenhum Então a gente vai tentar desenhar Aqui como é que vai ser A nossa programação de amanhã Gente, eu não sei se vocês vão me escutar Mas a gente acabou de comprar uma excursão Pra Salvador amanhã Pra resolver não ter perrengue Porque a gente tá com o Isaac e Paulo Que janta com a gente Estão no quarto da frente E aí eles falaram Compra a excursão Que é muito melhor É muito mais seguro Porque a gente passou um perrenguezinho Vocês viram? Mas teve Aquela fila e tal Então a gente falou Não, vamos tranquilo Vamos em paz E aí a gente acabou de comprar a excursão Foi 40 e pouco 40 dólares Mas o que a gente disse A gente já pagou coisa mais cara E coisa mais curta Tipo teatro Jantar Gravado Então acho que vale a pena Eu acho que vale a pena Porque Salvador Todo mundo diz que é linda Que tem muita coisa pra ver Então A gente vai Pelo menos vai tranquila Vai ser um vlog maior Vai ser um vlog maior So when I see you there with what's your name And the memories come back to me I just turn my back and put them all away Cause I would be great I'll move on I'll be just fine I will let go Feel my broken heart is beating So tonight I will believe it And I got this great feeling that someday I'll be okay Wait, no please don't go away It's what you said to me That without me you'll be lost But hey, I remember yesterday And the promises you made And the fact that we broke up So I'm standing there with what's your name When the memories come back to me I just turn my back to you and walk away Cause I would be great I'll move on I'll be just fine I will let go Feel my broken heart is beating So tonight I will believe it And I got this great feeling that someday I'll be okay I'll be okay Say what you wanna say to me I just want you to leave So I can't get you off my mind We just weren't meant to be I'm glad you set me free And now I'm leaving you behind Cause I'll be okay Cause I'll be great I'll move on And now I'm leaving you behind I'll be just fine I'll be just fine I will let go To my broken heart and beating Mais uma noite Muito doida A gente Foi pro karaokê Que em princípio seria ali no átrio Na verdade teve karaokê ali no átrio Só que tava meio miado assim O pessoal queria cantar O pessoal que tava na mesa com a gente Que a gente fez amizade Queria cantar Daí tinha karaokê no sports bar também E tava muito mais animado lá Daí a gente foi pra lá A gente ficou até o fim lá Daí depois disso a gente Ah, vamos pro cabaré Vamos pro cabaré Tem cabaré essa noite Ui Aí a gente foi pro cabaré Tava tendo uma coisa meio Anos 80, 90 Só que aí é assim A gente tem que dormir Porque a gente tem excursão amanhã Sai às 9 da manhã A gente não faz ideia Tá assim Verifique o local e o horário O horário é 9 horas Eu comprei pra sair 9 horas Ele tem que sair 9 horas Mas aonde Eu não faço ideia Porque ele tá assim Verifique no seu bilhete Que bilhete É verdade Que bilhete Então amanhã a gente vai acordar cedo Nosso negócio tá Use roupas confortáveis Leve um chapéu Eu não tenho chapéu no caso Você tem sua viseira Mas a minha viseira não cobre meu couro cabeludo Não tem essa Melhor que nada E tem que ir de tênis Muitos lugares pra visitar Vai até as 3 da tarde 6 horas de passeio E... É isso O navio não pode ir embora sem a gente Não, o navio não vai embora Por isso que a gente comprou também Porque é... Certeza que o navio não vai embora sem a gente E aí não tem perrengue pra descer Não tem fila do ônibus Eu não sei se esse vlog de hoje rendeu Mas... É mais uma noite muito louca Mais uma noite muito maluca E... E é isso Se você gostou do vídeo Deixe... Deixa aqui seu like Deixa seu comentário também Falando o que você achou Aproveita pra se inscrever Que amanhã tem mais Amanhã a gente chega na Bahia Uh! Uh! E é isso Aí vocês só vão saber no próximo vlog Então... Até lá Tchau Bora dormir Bora dormir e ver o que vai ser Amanhã dessa excursão O que a gente comprou Essa coisa louca aqui Tchau Não posso fazer nada Vocês precisam ir No setor das excursões Michael, Michael Eles não ligam pra gente Eu não sei o que que tá acontecendo Nesse navio Que tá cheio de gente tossindo Pra quem pergunto Navio balança? A hora mais cega 都有 O que a gente insere Ero 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 Iro Ero Tchau.